O importante é que a Inébissal se lhe dará 50 anos de independência, e a que Portugal naturalmente se quer associar, e acho que a melhor forma de nos associarmos é reforçarmos a cooperação entre dois Estados, hoje, livres, soberanos e independentes como São Portugal. E a Inébissal é que a Inébissal é que a Inébissal é a maior felicidade. O Sr. Paulista foi convidado para vir às comemorações do 24 de setembro? Sim, há um convite que foi exigido pelo Sr. Presidente da República para a celebração dos 50 anos da independência, que, segundo o Sr. Comunicado, será em Novembro, passada a época das chuvas, e associado para o Dia das Forças Armadas da Inébissal, que é um convite que eu já tive há seis, e que reafirmou que se mantém válido esse convite, portanto é com muita honra a que virei. A Inébissal é um caso muito especial, porque é de todos os países africanos, aquele cuja independência foi proclamada ainda antes do 25 de Abril, e como eu tenho dito, nós temos a felicidade de portugueses e países africanos de língua oficial portuguesa ainda temos tido processos de libertação género, porque a luta de libertação nacional nos países africanos contribuiu muito para ajudar a formação de todo o movimento e, portanto, quando deu ao 25 de Abril, o 25 de Abril acelerou. Claramente também os processos de libertação e de independência, no caso da Guiné-Bissal, Portugal era dos países que ainda não tinha reconhecido a independência da Guiné-Bissal, mas eu, de parte, a Comunidade Internacional já tinha feito, e poucos meses depois do 25 de Abril, é assim que veio a reconhecer e, portanto, é com muita satisfação que nos associamos a esses 50 anos da independência da Guiné-Bissal, quando temos quase a comemorar também os 50 anos do nosso 25 de Abril. Tendo em conta que vai a caminho de Santo Tomé para a Câmara da Cplp, aproveitava para perguntar aos dois para esclarecer, de uma vez por todas a posição da Guiné-Bissal, se pretende ou não assumir a presidência, a próxima presidência, e, em relação a esta intenção da Guiné-Conacri, se acham que... Peço desculpa, da Guiné-Ecutarial. Se acham que têm condições para assumir, como pretende? Bom, logo vimos, o Presidente da República já está em Santo Tomé para a Cimeira e acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de uma delegação. A Cimeira vai ser importante, porque vai discutir alguns assuntos relacionados com o reforço da cooperação dos países-membros da nossa comunidade, no âmbito da comunidade, mas também será certamente uma ocasião para contactos bilaterais entre os vários países que fazem parte da Cplp. E, em função de como as coisas correm, veremos que a Guiné-Bissal é um país que está sempre interessado em assumir a sua posição de participação plena nestas organizações, e, portanto, se os membros da organização entenderem que a Guiné-Bissal pode efetivamente assumir esse papel, assim que será. Mas vamos lá. E o Sr. Presidente, o que é que pensa disso? Como o Sr. Ministro disse, vamos agora reunir aquilo que transmitimos à Guiné-Bissal, é que o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, contará com o apoio de Portugal. A Guiné-Bissal acaba de desempenhar a presença da CDAO, o primeiro país lusófono que presidiu a CDAO. demonstrou excelentes capacidades nessa presidência, tem todas as condições para...